O que é o público presente? Eu, na verdade, me sinto muito contemplado também, parabenizar o vereador Júlio César de Barros por essa iniciativa. Não vou usar a palavra de estou com inveja, não, mas eu fico realmente feliz em lembrar. Manel é realmente uma pessoa fantástica. Nós temos caminhado juntos em algumas demandas de respeito à sociedade. Nós temos feito uma política pé no chão. A gente até falou, os dois, nós temos ideias muito próximas de estar atuando, vendo realmente na prática como é a dificuldade do povo. E eu sou um pouco mais novo que vocês, então confesso que eu não sei essa história passada dos anos para trás. Mas eu tenho visto aí, Manel foi companheiro de partido nosso na eleição passada. Nós viemos juntos no PPS, eu continuei, Manel saiu, soube realmente conduzir esse caminho, esse traçado que lhe trouxe a vitória. Sei como realmente é difícil ganhar uma eleição nessa cidade, ainda mais com recursos muito pequenos, não ter dinheiro para fazer material. Então, também fiz uma campanha muito pé no chão também. E sei a dificuldade que é isso. Então, parabenizar pela eleição e pela maneira que ele vem conduzindo esse mandato dele. merece todas as honrarias dessa casa, por fazer uma política limpa, uma política justa, buscando realmente menos favorecidos. Muito obrigado pela oportunidade.